É isso que a gente quer que vocês vejam aqui, um caso de sucesso, uma coisa que foi para frente, que está dando certo. O produtor, a gente vê que o produtor está satisfeito com a assistência do Senar. E é isso aí. Vocês que estão começando, sirva de exemplo. Minha esposa no começo falou assim, rapaz, essa fazenda é só para empurrar dinheiro, só gasta dinheiro, só gasta dinheiro. Agora, graças a Deus, eu já estava falando para ela, de uns três anos para cá, dois anos, três anos, a gente começou a tirar dinheiro, construí essa casa nova, fiz a força há 13 anos, fiz casa para filho na rua, mandei dinheiro para filho, já tiraram daqui, você viu, agora o resultado começou a aparecer. Graças ao Senar, a gente tem mudado muito aqui, hoje assim, nós três, quatro anos atrás, a gente tinha uma lotação de gado X aqui, hoje nós estamos com 30% a mais, nós tínhamos a faixa de 90, 80, 90 matrizes, já estamos com 150 e o nosso projeto é esse ano, agora, de 2022, a gente colocar 200 matrizes aqui dentro. Você que vem.